Tem um lugar que geral fica bem E você pode ir pra lá também Vem ser feliz na Corbolândia Mas vou dançar a Disneylandia Tudo que você quiser Ela não é louca de gastar a minha vibe Se ela não gostar, bye bye Isso aqui é lindo, né? Tô louco como ela sente a vibe Não vai querer ficar pra trás Saco, cheio de fumô Goldo só do bom Goldo, tipo meu cachê, chamo de sumô Lindo, me chamam de lindo Que eu tenho grana e meu DJ já foi um gringo Já grumpo dois do cogumelo, vem Já tá todo mundo bem Se sei que a grama temo mais de cem Drama temo mais de cem Ela só quer viver na Corbolândia Não fuma beca e fuma blândia Tirar onda num lugar distante Segura essa morra gigante Tudo que você quiser Ela não é louca de gastar a minha vibe Se ela não gostar, bye bye Isso aqui é lindo, né? Tô louco como ela sente a vibe Não vai querer ficar pra trás Cami, cagu, 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 cagu Quem dera eu pudesse voltar como era antes Dizendo cinco anos, pareceu um instante Lembro a primeira vez que a gente fumou um ablante Pra quem dormia em sofá, o que a gente fez foi um levante Fala assim comigo não, que eu já tô na brisa Confiança tem, o que nos falta é adrenalina Aprenda a cozinhar, só pra te fuder na pia Vem de gota em gota, vou te dropar na licegia Ela quer me intimidar, sabe que vai fuder minha vida Se eu não disparo antes ela me mata é só um tiro Não dá pra confiar, nem apostar no vacilo Eu tentei me explicar, na real foi pior ainda Quem dera eu pudesse voltar como era antes Eu sem saber lidar, o que você dirá? Será se eu não falar você vai se ligar? Que nada vai me trazer nem devolver o que era antes Eu vou voltar no tempo só pra reviver o que era antes Fala assim comigo não, que eu já tô na brisa Confiança tem, o que nos falta é adrenalina Aprenda a cozinhar, só pra te fuder na pia Vem de gota em gota, vou te dropar na licegia Ela quer me intimidar, sabe que vai fuder minha vida Se eu não disparo antes ela me mata é só um tiro Não dá pra confiar, nem apostar no vacilo Eu tentei me explicar, na real foi pior ainda Quem dera eu pudesse voltar como era antes Ela quer dividir do que eu tenho Gato me passa a senha, sinto em calça da Balmeia Sempre que eu tô na estrada, ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Eu chamo as amiguinha, droga e festa lá na minha casa Fumando um gorila rújo, ela me chupa até eu ficar hoje Nada lhe para, sabe que ela é duas Quando o clima fecha ela mora, ei Se eu sou só a lua, ainda mais quando ela tá nua Ela sabe minha carteira é sua Tudo pro seu lugar, que ela abunda, ei Não sei se eu tomei um LSD e o horizonte tá fazendo a curva Eu sou tu e prazer, eu sou a cura Eu vim pra desembarçar sua vida tudo E ela é tão linda, rara e especial pra ficar na mão de qualquer filhada puta Ela vive assaltando a minha floricultura Viver pra se derramar em goja porra Eu e você numa brisa espacial, eu quero ver você bater na lua Ela quer dividir do que eu tenho Cartão me passa a senha, cinto e calça da palmeia Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça, não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Eu chamo as amiguinha, droga e festa lá na minha casa Eu mando um gorila rujo, ela me chupa até eu ficar rouge, nada lhe para O mundo lá no amé, o chaco O chaco, o chaco, o chaco, o chaco, o chaco O mundo gasta com tudo, chaco, o chaco Sou dona do mundo Ela quer dividir do que eu tenho Cartão me passa a senha, cinto e calça da palmeia Sempre que eu tô na estrada, ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Eu chamo as amiguinha, droga e festa lá na minha casa O mano, um gorila rujo, ela me chupa até eu ficar rouge, nada lhe para Eu chamo as amiguinha, droga e festa lá na minha casa Não quer mais saber de nada Não quer mais saber de nada Não quer mais saber de nada Ainda bem que tá tudo bem, você tá bem, eu tô bem, todo mundo tá bem Back de portal não tem pra ninguém, back de portal não tem pra ninguém Por aqui tá tudo bem, quanta tem, só tem, tem de tudo também Back de portal não tem pra ninguém, back de portal não tem pra ninguém E se a seca chegar, não vai se desanimar Liga pro tuê que ele vai te salvar do bom, aquele bad, que bom Não é sorvete mas tem gosto de banana com limão Vou te trazer um cone, um head, um base, dançar um balão pra você se acabar Vamos dar tchau pro drama, hoje eu vim com a bolsa cheia de grama Eu só queria saber Vem chapa Vem chapa Vem chapa Vem chapa Vem chapa Vem chapa Subi demais, não dá mais pra voltar Nunca mais eu vou voltar Vou me mudar para lá Alguém tira ele de lá Tô no loop vivendo coisas que eu já vivi Dizendo coisas que eu já disse Vivendo a eterna bad tree Andam dizendo que o tu é o demônio Tudo que ele escreve te consome Ei, não vai se deixar levar Pelo som é no detalhe que o diabo se esconde Ei, droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar o bom Falado só sabe falar Cês vão ganhar Enquanto quem tá trabalhando vai poder fumar escanto Jordan 4M4MG Olha o que eu trouxe pra você E a da puta faz merecer Depois que o sangue escorreu no chão Não tinha mais o que fazer Eie, 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 eie O que fazer Eie, 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 eie O que fazer Tudo que tu consome é um vírus O que passa no teu telefone é um vírus O diabo ri da tua cara e tu ri de volta Mas sabe você que você é sacrifício São ossos do ofício Levanta mais cedo, trabalha, ganha dinheiro Pra poder acordar mais rir De repente isso vira um vício Mas que se foda tendo droga e buceta Eu só quero viver disso Você ainda acha que sou bonita? Ei, palhaço, por que você tá rindo? Você quer o zoado, a cena trepa é o circo Não se assuste quando tu for esquecido Não vai ter mais o que fazer O que fazer O que fazer O que fazer Fivete é sal, olha a escuma de passando mal Que legal, hoje tem já só nenhum canal Tá levando em Fortal, já resgata o Manaus Mas vai pela sombra Quem tá andando com Deus nunca se assombra Os homens tão na esquina, cortando a lombra Peixãozinho, titãzinho, vai cortando a onda Nunca vi mais grande Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tá hora tu vai acabar tomando um susto Olha o caminho do elemento É o passo bem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar Duas viaturas, fotossite é uma mistura Morando na praia e mesmo assim a vida é dura Vai gerar sua vida, nada o que mais muda Vai passar na frente e a máquina te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tá hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Então chadinha, tu tá enterado Que o nego é considerado E andar com vários do seu lado Da oeste pra zona sul É o terror do pirambu Veio pra arrastar todo mundo E ele que faz a feira O que traz o cera É o brinco, é a bagaceira Que quer um beijo, é a nada Muita experiência, 10 anos de caminhada Tá sempre se arriscando Na emissão, mas nunca deu praia Tá com seu quadrado na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tá hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Me vê, pro Rolex, fuma no Bex Hoje eu trouxe os leaks cheios, tô preto Me roubo um Jack, rogo uma track Sempre existe mais dinheiro a fazer Ritinha a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer Ritinha a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer Domingão queimando gasolina Foi mal por comer a sua prima Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela me fascina É a máquina do tempo Encher ela de bordo Vou voltar pro passado e escrever tudo de novo Vou pros anos 70 encontrar com o meu soco Fuma um baseado mais bolado que o outro Dropando um uísque na balada 20 gramas de racha e ninguém entendia nada Viajar no espaço e tempo você tá ficando doido Você sabe que isso é impossível, garoto, isso é papo de louco Essas ideias não vai curar com a bomba Mano é do tipo que suave, é do tipo que te lomba Falei, cê tá bem gostosinha, então segura a sua onda E hoje cê não imagina a cena quando ela me vê Duplo Rolex, fuma no Bex Hoje eu trouxe os leaks cheios, tô preto Me roubo um Jack, rogo uma track Sempre existe mais dinheiro a fazer Dormindo queimando gasolina Foi mal por comer a sua prima Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela me faz Eu vou fazer uma máquina do tempo 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 Eu vou fazer uma máquina do tempo